boa tarde a gente está na pousada rancho canto das águas domingo e acabei de tomar banho naquele balneário que tem lá embaixo estou caminhando pelo jardim que tem um monte de vários tipos de árvores yes pousada rancho canto das águas 10 quilômetros north of carolina in the state of maranhão brazil e agora estamos chegando na casa aqui é a família que cuida a pousada é da família mesmo aqui estão os donos estão os donos sentados sentados né aqui a ressaca não pega não aqui é o espaço para almoçar café de manhã e vou entrar aqui na cozinha ver o que está acontecendo aí aqui é o é onde acontece coisas né é aqui comida a comida o que tem aqui para comer salada feijão né e olha aqui essa esse forno bem tradicional é forno a lenha não é é tudo muito bonito aqui it's very beautiful here and we have a lot of dogs a little tax here hello taxi 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 boy and if we go here aonde acontece as coisas é no quarto ah no quarto ah it's in the room say where we have the business going on let's see if we have a room here to watch or to see vamos ver aqui tem tipo quatro três quartos eu só vou entrar numa aqui ó tá desarrumado aqui mas tá para tá para ver um pouco né ou da não ou da sim ah 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 vamos ver aqui eu passou foi mais ou menos aqui eu entrei na bagunça mesmo mas tudo bem é só é o quarto dos donos eu entro aqui muita planta palmeiras musiquinha aqui aqui é o jardim é bem amplo e aqui é o dono fez uma coisa bem bonitinha aqui é o girassol é mas tem que mostrar o redário redário tem redário também não tem tem sim vai lá ah vamos lá ah tá olha aqui aqui dá para cochilar você quiser pode pode pegar uma rede e coloca no jardim entre dois árvores não dá tranquilo tranquilo e mais para frente tem um chalezinho que já tá pronto tá não está pronto está pronto e aqui é a entrada da é da casa o do do rancho estacionamento aqui olha tô fazendo propaganda aqui mas é um lugar bom mesmo eu eu ficaria aqui aliás eu fico na outra pousada de você né é lá na cidade também tem uma pousada que se chama canto das águas lá na cidade e aqui é o rancho canto das águas this is the ranch of canto das águas in the pousada here ten kilometers north of carolina carolina olha que bonito aqui pode ficar sossegado na rede e lá na frente também tem uma uma cama né se chama o que essa a cama é só uma cama para você apreciar uma luz nossa morada e tal é muito muito bonito aqui e a cama foi difícil né é é impressionante vai lá na cama testa lá lá tô filmando vai lá na e tal bacana é muito bacana valeu não mas é bom pega mais e é assim que vai aqui maranhão é muita sofrência não é muito nada tem sofrência também não tem é para mim é só filé tchau tchau